Agora sim! O ataque é bom, você vai ter agora! Você vai ter agora na área que a gente chega, tira a zaga, tira a zaga! A zaga não consegue afastar, o lance é bom! Adorim, Tanato! Tudo bom! Na cara do gol ele conseguiu errar Estou sentindo que ele está feliz Segura que eu quero ver Perdeu, perdeu todo ele Espalmou Canata Vai Puti tudo bem é melhor gamo tudo bem RENIGOL! RENIGOL! GOOOOOOOL! Que beleza! Tira com medo na replay! XALÁ! RENIGOL! Não tem impedimento não! RENIGOL! Esse já tá montando! Olha só! Olha o que ele faz! A zaga não consegue afastar! O lance é bom! Coisa linda! RENIGOL! RENIGOL! GAMBOL! 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 GAMBOL!